Mais um vídeo do nosso canal Secret Shopping, pra mostrar pra vocês o Super Macho Gel, o poder do azul. O Super Macho, ele é um gelzinho somente masculino, ele é um excitante potencializador, que ao ser aplicado no pênis, ele vai dar a sensação de inchaço, pois ele é vasodilatador, vai ajudar a manter a ereção por mais tempo e também vai ajudar a retardar. Então, ele é um gel totalmente completo, pra estar ajudando aí na performance masculina disponível nas nossas lojas. E se você gostou do nosso vídeo e da nossa dica, não se esqueça de deixar o seu like.